Eu queria rapidinho saber qual é a sua posição, já que esse processo vai para o Senado, qual é a sua posição em relação a ele? Olha, Tony, a minha posição ainda vamos estar discutindo com muita tranquilidade, porque você é católico, né? Sou católico. Se a gente pegar a passagem da crucificação e o que aconteceu depois, a gente avalia o que aconteceu e depois não tinha mais jeito de fazer. Eu não quero correr risco de depois me arrepender, não tem como fazer. Seja qual for a posição que eu venha tomar, primeiro vai ser a posição do meu partido e a posição em prol do Brasil, em prol da geração de emprego e de oportunidade. Não será a posição, Maria vai com as outras, influenciada por meus apoiadores ou não, porque os meus apoiadores, seja de uma posição ou seja da outra, vão se arrepender eternamente por qualquer uma das duas posições que eu tomasse. Tá certo? Porque nenhuma das duas posições, lamentavelmente, vai salvar o Brasil, que não é solução. Nenhuma. A posição nem de classificar e nem de não classificar. A posição do seu partido, Paulo, é nesse momento? A posição do meu partido no Senado não tem. Nós vamos discutir como é que nós vamos fazer. Nós vamos nos reunir, vamos conversar, porque a responsabilidade é muito grande. Então, no Senado, eu acho que deve ter uma semana e meia, porém, não tem nossa posição. Aí nós vamos estar externando para todo mundo. E a partir da PMDB, o PMDB, no Senado Federal, que é o presidente do Senado, que é o líder aqui da maior bancada, nós vamos definir esse processo. Não vai ser meia dúzia que Maria vai com as outras, influenciado por Rede Globo, ou influenciado por movimento social lá, ou BC, que vai definir a nossa posição. A nossa posição é responsável pelo Estado. Nós estamos no Estado. Nós não representamos meia dúzia de povo nenhum, nem os que querem crucificar, nem os que não querem crucificar. É o Estado. Eu acabei de ler aí num blog, que você esteve com o presidente Lula na véspera. Isso é real? Amigo, eu não me concentro em posição de blog, não estive com o Lula. E se estivesse com ele, eu não teria problema nenhum de estar com ele. Lula é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito por ele, pela história e por tudo que ele construiu no próprio nosso país. Até porque você foi do partido dele. Só pegar os oito anos que o governo Lula fez nesse país e compara com qualquer outro governo que passou nesse país e vamos ver quem tem mais realizações. Então eu não vou, eu não tive lá. Então é mais uma mentira que algum dos blocos sensacionalistas, certo? E se eu tivesse estado, não teria problema nenhum, porque eu tenho que estar com os contrários, com os favoritos, com todo mundo, para definir uma posição pro nosso povo. Muito bem. Então está certo. Ainda mais eu, que eu passei no PT por 22 anos da minha vida. Então não é agora que eu posso votar contra o PT, que talvez vai ser isso que vai acontecer. Talvez, foi que vai ser isso que vai acontecer. Talvez, se eu resolver votar contra o PT, se nós resolvermos votar contra o PT, está certo? Mas porque ela diz que eu sou inimigo com nenhum do PT. É uma relação, uma respeito. E acho que vão chorar lágrimas de sangue para que o PT volte daqui a dois anos, que vão ver a desgraceira que vai acontecer nesse país nesses nossos dois anos. de arrocho, onde serve o Público, vai ser tratado na Pnola, está certo? Onde serve o Público, vai perder todos os seus direitos, está certo? E vai ver o que vai acontecer. O Brasil é o Sérgio do Público. E se o Temer assumir, Senaduco? E se o Temer assumir, Senaduco? Qual é a sua avaliação? O problema não é o Temer. Se o Temer assumir, será ótimo para nós. O problema não é o Temer. O que vai assumir é o compromisso que ele teve que assinar com os bandidos do Cunha e com os pessoal do grande empresariado, que não é do médio empresariado, não é do nosso, pequeno produtor aqui, não. Se o Temer pudesse assumir um programa nosso do PNBD, será excelente. É ótimo para nós. Você, por exemplo, que é meu amigo que está brigando aqui por aqui, você está preocupado com as questões que nós forem tomar, você está preocupado com o país. É, claro. E com o Brasil, e com a geração de emprego, está certo? E sei o que significa a sanha do grande empresariado da Fiesp contra os interesses dos servidores públicos, está certo? E aí, essa dor no calcanhar, ela vai subir para o coraçãozinho daqui a um dia. Para se assumirem o poder e começarem a ter que tirar todos os direitos sociais do servidor público, a não dar salário, a fazer outra reforma da Previdência para poder transformar a aposentadoria a perder de vista, está certo? Então, assim, isso que vai acontecer ali. Não tem chance de melhora, não. A chance é de ir embora. Você acha que a votação de ontem foi justa, aquele placar? Eu acho que a votação de ontem foi profundamente injusta. Injusta e honesta. Pessoas que vieram o tempo inteiro comendo no prato, consumiram no prato e que comiam, feito Judas. Está certo? Eu acho que o PP e o PR e alguns outros partidos, o próprio PNDD, que é o nosso partido, vão ficar fundamentos honestos que fizeram, eu sou convivente no entanto do processo. Entendeu? Claro que vou. Mas, para te tranquilizar, amigão, não vou definir posição para o coração. Pode ter certeza. A posição será racional. Não será influenciada porque quero, deixo de querer, está certo? Vai ser embasada em prol do Brasil, em prol da geração de emprego, em prol da geração de oportunidade, em prol do apoio ao nosso povo mediano. Nós somos classe média baixa e é esse o povo que tem que olhar. O fato do eleitorado de Brasília, grande parte, é pró-impeachment. Quando eu estou no meio de uma reunião, está todo mundo me olhando aqui, porque eu estou conversando contigo. Tá bom, então. Vou responder essa última pergunta sua. Sim. E quem é que você falou? Eu falei o seguinte, o fato da população do Distrito Federal, ou a maioria, ser pró-impeachment, isso não é um fato relevante para o senhor acompanhar essa tendência? Amigo, claro que sim. Mas só que a Maria vai com as outras, da fumaça bolácio, a fumaça sopra, amiguinho. Hoje está todo mundo convencido pela Rede Globo. Quem está fazendo isso não é esse pessoal, não é a Rede Globo, que prendeu, tirou a racionalidade dessas pessoas que estão na rua, grande parte dessas coxinhas que estão na rua. Eu quero depois, que passarem aqui há seis meses, quando o governo estiver arrochando todo mundo. Quero ver esse povo no meio da rua, defendendo tempo e cunha. Eu quero ver. Está certo? Está bom. Então é esse o cuidado que tem que ter. Eu posso até votar com o termo e cunha, está certo? Mas eu vou votar com o termo e cunha em cima de premissas, em cima de compromisso. Não em cima do programa que está sendo colocado da Fiesp, não. Eu não sou grande empresário e defensor da Fiesp. Eu defendo pequeno empresário. Eu defendo um micro pequeno empresário. Eu defendo o servidor público, defendo as pessoas que precisam trabalhar. Muito bem. Eu defendo a igreja, defendo os condomínios, que estão sofrendo terror de um governo que nos traiu. Então, não sou traíra, não sou do outro lado. Da Fiesp vai também. Não sou Maria vai com as outras. Só porque eu tenho a meia dúzia convidada pela Rede Globo, incentivada pela Rede Globo, fazendo pressão. Eu não vou fazer isso, porque essas pessoas não vão me apoiar nas eleições que vêm. Não vai ser elas que vão estar do meu lado me apoiando, não. Está certo? Eu estou até me ligado, bonito, como que vai me apoiar, se eu fazer isso aqui. Não vou me influenciar por isso. Eu não vou me apoiar.